Olá, gente! Boa noite! Começando mais uma live da Essential Nutrition, hoje com uma novidade de um lançamento, falar um pouquinho sobre proteínas. E hoje a nossa convidada é a Elaine. A Elaine é uma das pessoas que está dentro do nosso P&D, que desenvolve... Ê, tava falando que a gente é... Oi! Boa noite! Tava falando que você desenvolve produtos aqui dentro. Então, vou deixar a Elaine se apresentar, né, que a Elaine é uma das pessoas, uma das nossas profissionais que estão aqui fazendo toda a pesquisa para que a gente desenvolva os nossos produtos. E contribuiu e muito para esse lançamento dessa semana, né, Elaine, que a gente vai estar trazendo hoje para vocês, falando um pouquinho mais das proteínas e falando desse lançamento especial. Sim, então, boa noite, Fran. Boa noite a todo mundo que está assistindo de casa. Então, como a Fran já disse, meu nome é Elaine e eu faço parte da equipe de pesquisa e desenvolvimento da Essential Nutrition. Juntos a gente está aí na busca para sempre desenvolver, né, os melhores produtos, com as melhores intenções, unindo os melhores ingredientes para sempre entregar benefícios, né, para as pessoas. E, como a Fran falou também, a gente vai explicar um pouco dessa nossa trajetória com o whey, né, vamos explicar um pouquinho para vocês sobre as proteínas, no geral, diferenciar elas do whey, explicar os tipos de whey que tem, né, qual o tipo que a gente utiliza, por quê. E, assim, depois a gente vai explicar por que a gente criou o imuno whey, qual que é a diferença dele para os outros whey tradicionais da nossa linha. E acho que é isso, né, Fran? Sim, e respondendo as dúvidas que foram surgindo, gente, que a gente foi conseguindo ler, né, porque são muitas perguntas que vão aparecendo. Então, já apareceu uma pergunta aqui sobre lactose, intolerância à lactose. Eu acho que muita coisa que a gente vai falando durante a live vai respondendo algumas das dúvidas. E sempre que a gente conseguir acompanhar aqui também, a intenção é que a gente consiga responder, né, Eleni, essas dúvidas que vão surgindo. Eu sou a Franciella, não tinha nem me apresentado antes, sou farmacêutica. Há muito tempo já dentro do grupo, então já desenvolvi várias funções aqui dentro. E hoje tem uma área de treinamento que eu estou fazendo parte. E, além disso, alguns outros projetos. E trazendo, né, essa parte das lives para que a gente consiga realmente transmitir conhecimento, o que a gente vai aprendendo, né, Eleni, ao longo do tempo em que a gente está aqui estudando e vendo a importância da suplementação também é um desejo nosso poder transmitir isso para que mais pessoas realmente possam entender qual é o papel da suplementação dentro do seu dia a dia, o quanto pode contribuir para a sua saúde e possam fazer escolhas que realmente tragam mais saúde, né? Essa é a intenção que a gente também se envolveu aqui. Isso, esse é o propósito maior, né, para trazer mais saúde para as pessoas realmente entregar o melhor, né? Com certeza. E aí, hoje, falar de um dos macronutrientes mais importantes na nossa dieta, né, que são as proteínas e que, talvez, as pessoas mais velhas aí que estão acompanhando a gente, como eu, tinham uma crença de que quem suplementava proteína era porque queria ganhar músculo, né? Então, há muito tempinho atrás, isso era o que se acreditava em termos de suplementação de proteína, né? A gente também observava que os próprios suplementos proteicos, eles vinham em potes grandes, né, Eleni? Então, dava até o próprio... Já passava essa melhorada, gente. Já remetia a uma coisa de ficar forte, grande, né? E eu era uma das pessoas que acreditava que proteína era só para quem queria ganhar massa muscular. E não é bem assim. Aliás, não é assim, né? E até trazendo uma curiosidade aí, A Essential foi a primeira empresa que trouxe a proteína numa lata mais slim, né? Um pouquinho menor, que não dá isso, que não remete a essa ideia de ficar grande. Então, a gente foi a primeira empresa que trouxe essa como um suplemento, sim, necessário, né? A gente deve conseguir uma ingestão diária, né? Dependendo aí, depois a gente fala sobre isso. Mas todos nós precisamos consumir proteína. Porque a proteína é extremamente essencial, né, Eleni? Não só para ganho de massa muscular, que é o que ela é mais disseminada. Mas se a gente for pensar em que em torno de 80% do nosso corpo é formado por proteínas, a gente começa a entender a importância delas para o nosso funcionamento, o funcionamento do nosso organismo. E acho que a gente pode começar por aí, né? Falando dessas funções, desses benefícios da proteína, além de ganho de massa muscular. Aqui isso já está bastante batido. Sim, isso mesmo. É bem isso, né, Fran? A proteína é o nosso bloco vital mesmo. É o que constitui nossos tecidos, é o nosso corpo, né? Então, é super importante a gente dar uma atenção para ela na nossa dieta. E até eu quero aproveitar o teu gancho para convidar o pessoal que está assistindo a mandar para os amigos que acham que, ah, Whey Protein é só para ficar bombado. Então, aquela amiga que tem medo de tomar Whey Protein, ah, não vou tomar Whey Protein porque eu não quero ficar bombado. Então, a gente vai, a gente tem esse intuito de quebrar esse paradigma, né? Até esse paradigma, essa ação de quebrar esse paradigma foi um dos pilares para construir o imuno Whey, né? Porque, como você falou, o Whey, na verdade, ele traz muitos benefícios, né? Benefícios que vão além desse ganho de massa magra. E um dos benefícios que ele traz é estímulos de substâncias que ajudam no nosso sistema imune, né? Então, esse foi o benefício extra do Whey Protein que a gente focou na linha imuno. E é importante também frisar que essa linha, ela nasceu mais ou menos no meio do ano passado. E o que nos impulsionou a expandir a linha agora foi justamente os feedbacks clínicos que a gente teve nesse meio tempo, né? Foi um ano aí que o produto estava no mercado, atingiu milhares de pessoas. E, assim, os nutricionistas, os médicos trouxeram muitos, muitos relatos para a gente que, assim, nos deram mesmo coragem e confiança de expandir a linha porque a gente sabia que a gente estava no caminho certo. Daí, explicando para vocês quais foram esses feedbacks, a gente teve feedback tanto de pós-operatório, né, Fran? Cicatrização acelerada. Pessoas que relataram que, ah, eu ficava doente com frequência e esse ano passou o inverno e eu não tive gripe, não tive nada, eu fiquei saudável, eu me sinto mais disposto, tenho menos cansaço, menos fadiga. Então, foram vários benefícios que a gente recebeu desde que lançou a Imunaway e isso encheu o nosso coração, né, para expandir a linha, para conseguir trazer outros sabores, a versão vegana também. Então, a gente está... É importante que as pessoas entendam que a gente já... Como que eu posso explicar isso? A gente tem segurança nesse produto, né? A gente já tem ele no mercado há um tempo, então a gente se sente seguro em falar sobre ele, né? Com certeza. E acho que você traz aí algumas coisas, né, importantes sobre a proteína, falando do whey, mas proteínas gerais, né, mas que a gente pode pensar retomando, né, dos benefícios, que essa questão do pós-operatório, né, como a gente já vê estudos demonstrando que o uso da proteína pós-cirúrgico auxilia na reconstrução do tecido mais rapidamente. Então, quem faz uma cirurgia, por exemplo, é uma pessoa que pode se beneficiar do whey protein ou da proteína, né? Eu vou falar de whey protein, que a gente já vai diferenciar aí as fontes proteicas, né? Que a gente fala muito em whey, pensando em proteína, mas a gente também tem outras fontes de proteína. E aí pensar que também toda a nossa parte de sistema imunológico também é favorecido com as proteínas, né? As nossas lá imunoglobulinas nada mais são do que proteínas que vão ajudar o nosso corpo a se defender, né, participar do sistema imune do nosso corpo para que a gente evite a manifestação de doenças, né? É a defesa mesmo. E aí a gente pode... Desculpa. Não, isso mesmo, tô concordando. Desculpa. Desculpa. Desculpa fazer um gancho aí, né? A proteína também pode ser um auxiliar em dietas de emagrecimento, né? Para quem tá em dieta de emagrecimento, afinal de contas, você pode, de repente, trocar uma ingestão, né? Uma refeição bastante calórica por uma proteína, né? E ela vai... Tem algumas proteínas também que mexem lá nos hormônios que estão associados à nossa saciedade, né? Então, a proteína também pode estar sendo um auxiliar aí nas dietas de emagrecimento. Se a gente for pensar em sarcopenia, né? Gente, a gente, com o passar do tempo, a gente vai perdendo a capacidade de sintetizar proteínas, né? Semana passada a gente fez uma live sobre colágeno e falamos muito nisso. De como o nosso organismo, ele vai perdendo a capacidade de sintetizar o colágeno. Porque o colágeno é uma proteína. Da mesma maneira, a gente vai perdendo massa muscular ao longo do tempo, né? E tem alguns dados, assim, que chegam lá mais pra frente que a gente vê uma perda bastante expressiva que, inclusive, limita movimentos das pessoas, essa fraqueza que acontece. E essa perda muscular que acontece ao longo do tempo, a gente chama isso de sarcopenia. E o consumo de proteína ao longo da vida... Teve uma vez que eu escutei um nutricionista falando algo que eu achei muito legal. Ele falou assim, é como se a gente fosse fazendo uma poupança pra nossa velhice, né? Pra quando a gente for ficando com mais idade, a gente vai tendo uma reserva proteica pra que os nossos músculos tenham sustentação, né? E a gente não desenvolva essa sarcopenia. Então, isso é também... A gente vai olhando aí pra tantas funções da proteína, né? Que não é só o ganho de massa muscular. Então, vai muito além, né? E aí, a gente vai falar... Você vai falar muito da gutationa. Então, eu vou deixar pra você falar disso depois. Que é a parte antioxidante da proteína também. Que vai favorecer esse... Vai ter esse papel também, né? Ajudando o nosso organismo a manter um equilíbrio pra que a gente não manifeste algumas doenças, né? Não tenha algum desenvolvimento nem a potencialização de algumas doenças. Então, isso é muito bacana quando a gente olha pra esse macronutriente e vê quantas funções ele tem no nosso organismo, né? Sim. Nossa, assim... Usando o teu gancho da sarcopenia, eu acho que é um benefício que a gente pode, assim, ressaltar bem. Porque é muito comum, né? Hoje em dia, a gente escutar que um idoso, ele caiu e se machucou ou que ele tem muitos problemas pra se movimentar. E muito disso tá relacionado com a sarcopenia. Porque, às vezes, esse idoso não tem uma orientação nutricional correta e ele não tem essa massa muscular bem formada do jeito que deveria ser pra proteger os ossos dele, né? Pra proteger o corpo dele. E ele acaba sofrendo essas consequências. Então, esse benefício eu acho bem interessante porque ele ilustra bem essa quebra de paradigma do whey protein ser só pra bombado, né? Não. Poxa, muitas pessoas podem se beneficiar, né? Os idosos são um público aí que, nossa, podem ter uma qualidade de vida mesmo muito maior, né? Eles podem viver muito melhor tendo essa dieta adequada, tendo essa injeção de proteína adequada pra, enfim, que o seu corpo esteja mais forte, né? Com certeza. E é legal também trazer, Elayne, é que diariamente a gente precisa consumir proteína, né? Então, assim, esses estudos que vão demonstrando o quanto a gente precisa consumir proteína durante o dia. E a gente tem alguns estudos que apontam que, por exemplo, um adulto saudável que não pratica atividade física, né? Uma pessoa sedentária, o consumo em média de proteína diária deve ser de 0,8 gramas até 1 grama por quilo de peso. Então, sei lá, a pessoa pesa 70 quilos, a pessoa tem que consumir 70 gramas de proteína ao longo do dia, né? De preferência e mais de uma refeição pra que consiga ter uma absorção melhor, né? Dos aminoácidos ali que formam a proteína. Quando a gente começa a pensar num praticante de atividade física, dependendo, claro, né, gente, da intensidade, do que que ele faz, isso pode chegar até 2 gramas por quilo de peso. Então, você praticamente dobra a quantidade de proteína diária que você deve estar consumindo na dieta. Sim. Quando a gente fala de um atleta de alta performance, a gente chega a triplicar esse valor, né? Então, os estudos demonstram aí que a necessidade chega a 3 gramas por quilo de peso. Aí, você imagina, né, como você consome essa quantidade de proteína ao longo do dia. Eu brinco muito, né, haja frango e ovo, porque você não consegue tirar isso. Comer uma quantidade que você chegue. E aí, vem a suplementação como uma aliada, né, pra complementar essas dietas diárias, né? Então, isso é bacana também a gente pensar em importância que tem da quantidade de proteína que a gente tá consumindo, né? Isso é legal pensar também. Sim. É isso que você falou sobre a proteína estar distribuída no dia, né? Isso também é legal a gente comentar, porque muitas pessoas pensam, ah, o whey protein, então, é só depois do treino? Como é que eu tomo o whey protein? É uma dúvida que a gente recebe muito, né, Fran? Muito. Como, quando tomar, né? Então, assim, o importante é isso, o que as pessoas têm que ter em mente é isso, que a proteína deve estar espalhada, distribuída durante o seu dia, pra que a pessoa tenha esse benefício de hipertrofia e também os outros benefícios, pra o corpo dela ficar mais saudável, né? Então, não só focar no pós-treino, mas, assim, pensar no seu dia como um todo e ver aonde que essa proteína encaixa de uma maneira mais conveniente, que eu realmente vou conseguir tomar e vou conseguir alcançar essa quantidade necessária, essa quantidade indicada, pra que o meu corpo funcione bem, né? Inclusive, pra quem faz, né, quem tá injeto de emagrecimento, o ideal é tomar antes da refeição, por exemplo, porque aí é um aporte proteico que vai aumentar a saciedade, né, e reduzir ali o consumo de alimentos durante uma refeição. Se a gente pensa em ganho de massa muscular, a gente pensa ou imediatamente após o treino ou antes do treino, né? Então, assim, é isso muito bacana o que você traz, porque é exatamente isso, é como se encaixa esse consumo da proteína durante o dia, né? Então, isso é importante a gente ver a necessidade de cada pessoa e o que é melhor, né? O que se adapta. E outra coisa que eu acho que é importante a gente trazê-la aí, antes de entrar no nosso lançamento de vez, mas é a questão de... Existem fontes de proteínas diferentes, né? Então, assim, uma dúvida que eu percebo sempre nos treinamentos, assim, é o whey protein, ele vem do soro do leite, né? Aquilo que sobra do feitio do queijo, né? Vem do leite da vaca, faz-se o queijo e aquele soro que sobra do feitio desse queijo é de onde é extraído o whey protein, é de onde a gente tem a proteína do soro do leite. Às vezes a gente escuta assim, ah, eu tomo um whey vegano. Não, o whey não é vegano, né? Porque o whey, ele é da proteína do soro do leite. Se a gente for pensar numa fonte animal, a gente vai pensar na carne, por exemplo. Então, a gente também tem uma fonte de proteína animal e a gente também tem as fontes de proteínas vegetais, né? Que a gente pode pensar na ervilha, a gente pode pensar no arroz, a gente pode pensar na amendas, né? Então, tem várias opções aí de fontes também vegetais que a gente consegue isolar a proteína desses vegetais para que a gente consiga ter uma fonte proteica para suplementar, né? Então, a gente pode ter aí diferentes fontes de proteína que vão se adequar à dieta de cada um, né? Especificamente, hoje a gente vai falar mais do whey protein, que é a proteína do soro do leite, né? Que é essa proteína extraída do que sobra, né? Não é uma sobra, mas é aquele leite, né? Aquele soro que acaba sobrando do feitio do queijo. Isso que é por muito sentido. Por muitos anos, se achava que essa porção que sobrou do queijo ali era algo que não tinha valor. Depois se descobriu, né? Para que essa parte do leite era, na verdade, a parte mais rica do leite, né? É uma proteína de, assim, mega valor biológico e por isso que os nutricionistas, os médicos... O whey protein é o suplemento mais indicado, né? O mais famoso, todo mundo conhece. E ele perpetua justamente porque ele realmente é uma proteína de alto valor biológico e as pessoas sentem os benefícios de verdade, assim, né? Quando lamentam. Com certeza. E é legal, né? Que a proteína do soro do leite, ela já tem uma concentração considerável dos BCAAs, né? Vamos pensar, vamos só relembrar os BCAAs, né? São os aminoácidos que vão ativar a síntese proteica no nosso organismo, né? Que principalmente vão fazer esse papel de ativar a síntese proteica no nosso organismo e aí vão contribuir para a ganha de massa muscular, né? Os BCAAs são aminoácidos essenciais. São três aminoácidos, né? Que são os principais aí para essa finalidade. Então... E já estão no whey, né? Já estão naturalmente no nosso whey. Então é legal lembrar isso, né? Que eles já fazem parte da composição natural do whey, né? As pessoas às vezes pensam que é adicionado, mas na verdade não. Já faz parte do aminograma natural, né? Da composição natural. Sim, isso é bacana. Gente, alguém perguntou que se a gente já trabalha com a linha de proteína vegana. Sim, a gente tem uma parte da nossa linha de proteínas que é a proteína vegana. Que depois do finalzinho a gente pode, de repente, amarrar. Se puder, se sobrar um tempinho, a gente fala. E acho que isso é importante a gente... Desculpa agora dos BCAAs, né? Então isso é uma das vantagens também que a gente encontra nessa fonte proteica, né? Como assim, como da proteína da carne, a gente vai ter outras vantagens. Ela tem mais aminoácidos precursores da creatina, né? Que também é super importante para nos dar mais força, mais energia cerebral, energia física. Então cada uma das fontes proteicas vai ter uma particularidade especial, né? Então isso que a gente também precisa conhecer para que a gente possa fazer a melhor escolha do que a gente quer. E acho que uma coisa também, Helene, que vem muita dúvida, né? E acho que você concorda, a gente até conversou um pouquinho antes sobre isso. É que existe no mercado diferentes tipos de whey, né? E a gente normalmente encontra eles como WPC, WPI, WPH. E afinal de contas, né? O que é isso? Qual que é a diferença de eu tomar um whey com proteína concentrado, hidrolisado, isolado? Então acho que a gente pode falar um pouquinho disso, né? Sim. Então a maioria das pessoas que não conhecem muito os suplementos ainda, está entrando nesse mundo agora. As pessoas vão na loja de produtos naturais, pegam duas latas de whey e às vezes só comparam o teor de proteína, né? Então eu vejo que esse whey, ele tem 20 gramas, nós também temos ali 22, mas não entende o valor da proteína, né? E é essa a diferença essencial entre um WPC, um WPI, um WPH, que é o que a gente vai explicar, né? As pessoas, o importante é que as pessoas consigam entender as diferenças entre essas proteínas para conseguir entender a diferença de valor que elas têm, né? Como que o meu corpo absorve? Será que é a mesma coisa mesmo? Não. Mas por quê? O que que acontece? Qual que é a diferença do processamento, na absorção dessas proteínas para que elas sejam tão diferentes, né? Quando a gente compara. E isso é super legal quando a gente entende, né? Eu também não sabia disso lá atrás e é bacana entender, né? O que que é um whey protein concentrado e isolado? Bom, nesses dois primeiros, depois a gente fala do hidrolisado, né? Quando a gente tá falando de um whey protein concentrado, o que que acontece? Dentro desse soro do leite, vai ter a proteína, né? Tem uma parte ali que é proteína, tem uma parte que é gordura, tem uma parte que é lactose, tem uma parte que é a caseína, que é o principal alergênico do leite. A lactose é o que causa intolerância e tem a caseína que é o principal alergênico. Não é o único, mas ele é o principal. Tudo isso faz parte da proteína do soro do leite, né? Tá ali. Então quando a gente fala de um whey protein concentrado, o que que acontece? Esse soro do leite, ele passa por camadas de filtros mais simples, a gente pode falar assim, então são menos camadas de filtros que a gente vai passando esse soro do leite pra ir concentrando mais a quantidade de proteína que a gente tem aqui, como resultado. Então o que que acontece? Como são menos camadas de filtros, ela vai passando a proteína, mas vai passando também todos os outros constituintes do soro do leite. Então a gente vai ter a gordura, o carboidrato, vai ter a lactose, vai ter a caseína, né? Junto com essa proteína concentrada. E aí a gente fala de proteína concentrada, um WPC, um whey protein concentrado, a gente tem em média, gente, em média, né? Dependendo o fabricante, de 35% a mais ou menos 80, 84% de proteína. O restante, então, são todos esses outros constituintes do soro do leite, né? Então não é só a proteína. E aí quem é intolerante à lactose, a gente vai respondendo umas duas perguntas que apareceram aí, não deve consumir um whey protein concentrado, né? Porque ali vai ter a lactose também. E o que que acontece, né? E aí eu vou falar especificamente de uma empresa que se chama Glambia, que a Glambia é a líder mundial na produção de whey protein isolado, né? Então é uma empresa que tem um processo patenteado. Gente, não preciso lembrar desse nome, mas se chama Crossflow Microfiltration. Que o que que é isso? Eles desenvolveram um sistema de filtros onde essa proteína do soro do leite passa por vários filtros de cerâmica. Então é um processo totalmente físico, não tem nada de... né? Não é nada dissolvido, acrescentado nada químico ali. E esse soro do leite, ele passa por esses sistemas de filtros e vai deixando escoar mais proteína. E vai deixando de fora os outros constituintes do soro do leite. Então a gente concentra muito mais proteína, a gente consegue ter um concentrado de até 99% de proteína. E uma quantidade muito pequena dos outros componentes. E essa empresa especificamente, e eu falo dela porque acaba sendo a empresa que nós usamos dentro da nossa linha Whey Protein da Glâmia, eles conseguem isolar a lactose, a caseína. Então, gente, quem é intolerante à lactose pode consumir qualquer produto da linha, da Essential Nutrition, que tem o Whey Protein. Porque justamente esse sistema de filtros faz com que a gente não tenha ali nesse concentrado a lactose. Agora, é importante também, né, Helene, a gente falar de quem é alérgico à proteína do leite. O Whey Protein, ele é a proteína do leite. Então, para quem é alérgico, não é uma fonte proteica que deve ser consumida. Porque ela é a proteína do soro do leite. Então, basicamente, a diferença de um Whey Protein concentrado e isolado é a composição que ele vai ter no final. Então, aqui a gente isola. Então, antes, se a gente for pensar, para quem quiser gravar, o isolar é isolar a proteína. Então, você está concentrando o máximo de proteína ali e deixando de fora as outras coisas. E aí, é o WPI, que a gente vê no rótulo, né, Helene, que a gente costuma lá ler no rótulo, é o WPI. Isso, né? Então, a diferença basicamente é essa, né? O WPI, ele é um produto mais puro, né, Fran? Então, até, para que fique mais claro, teve alguma pergunta que chegou agora, repetindo o que a Fran falou, né? Quem é intolerante à lactose pode consumir o Whey Protein isolado. No caso, é bom lembrar que todos os nossos produtos da linha Essential Nutrition são livres de lactose, são livres de açúcar e são livres de glúten. Então, esses três são, assim, não entram lá no P&D para a gente testar quando a gente vai desenvolver um produto. O primeiro filtro nosso é escolher produtos que são livres desses três alergênicos, né? Sim. Que cresce muito o número de pessoas, né, que têm essa alergia, né? Sim, a gente consegue abranger um público maior, a gente consegue, enfim, fazer com que mais pessoas consigam aderir à suplementação por elas se sentirem bem consumindo, né? Muitas pessoas têm alergia, têm intolerância, mas não sabem ainda e como a gente trabalha mais nessa linha, mais pessoas conseguem consumir sem ter efeitos colaterais, digamos assim. E, Fran, eu queria, aproveitando que você explicou a diferença entre o WPC e o WPI, também queria, assim, te pedir para explicar, então, já que você sabe explicar de uma maneira mais bonita, essa parte do WPH também, né? Porque também é uma super dúvida das pessoas, é sempre assim, ah, o hidrolisado, né? O WPH, porque a dúvida das pessoas é essa, né? Elas olham no mercado, é WPI, WPH e WPC, então, a gente já sabe que o WPC e o WPI, a diferença é como se fossem as etapas, né? As camadas do filtro, como você explicou. O WPC é menos puro, carrega consigo caseína, lactose, então, é um produto que as pessoas precisam ficar mais atentas, o isolado é um produto mais nobre, ele é mais filtrado e contém um teor mais alto de proteína. Mas, agora, qual que é a diferença para o WPH, né? Como é que a gente explica isso? Ah, bonitinha. Vamos lá, gente. Então, assim, o que acontece, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia que a proteína é como se fosse uma parede de concreto, né? Então, imagina, uma parede grande que é constituída por tijolinhos, né? Os tijolos são os aminoácidos, então, os aminoácidos, eles se combinam e formam essa proteína. Então, teoricamente, é uma molécula grande. Quando a gente ingere uma molécula grande, o nosso organismo, ele precisa trabalhar para quebrar em partículas menores, né? Para quebrar isso, para que a gente consiga absorver esses aminoácidos. Então, o que acontece? Quando a gente fala em hidrólise, a gente sempre está falando em quebra, né? Então, a gente está quebrando essa proteína, essa molécula maior, né? Em moléculas menores, que vai facilitar e muito que o nosso organismo absorva. Então, é como se a gente estivesse fazendo um processo que a nossa digestão faria, mas fora do corpo, antes de a gente consumir. E isso faz com que tenha esse reflexo na absorção. Então, um WPC, um whey protein concentrado, ele pode ser hidrolisado. Ele pode ser concentrado e hidrolisado, quebrado em menores partículas. Assim como um whey protein isolado, ele pode ser também hidrolisado, quebrado em menores partículas. E isso vai afetar a absorção. Então, basicamente é isso. Então, imagina, eu fico imaginando sempre, né? A gente consumir um pedaço de carne sem mastigar e um pedaço de carne onde a gente realmente mastiga e vai digerindo, quebrando aquela carne, né? Para que a gente consiga ter uma absorção melhor. É mais ou menos a mesma coisa. Acho que essa analogia fica clara, assim, né? Então, quando a gente fala de um whey protein hidrolisado, a gente está falando de um whey protein tamanho menor. Durante melhor absorção, né? A gente já tem uma etapa feita, prontinha. A gente já recebe ele prontinho no nosso organismo. É bem legal isso, né? Também vai ter um benefício a mais, né? Vai estar mais fácil aí para a gente consumir. Elayne, acho que a gente pode entrar agora na parte do nosso lançamento, né? E aí, só antes de entrar no lançamento, gente, a gente está fazendo hoje, né? Exclusivamente hoje, uma promoção agora entre 8h30 e meia-noite. Esse produto do lançamento, ele vai estar com desconto no nosso site de 20%. Que vai ficar aí de agora até a meia-noite. Então, para quem quiser aproveitar também para provar, né? Porque eu acho que é muito importante a gente provar o sabor para conhecer e fazer a escolha, né? E aí, a gente pode falar agora um pouquinho do nosso imuno golden, né? Que veio mais... Super bacana. Aproveitar esse momento também para, então, lembrar, né? Que o desconto vai ficar até meia-noite. Então, vocês podem ver a live com calma, se tiverem mais interesses, mais dúvidas sobre o assunto que a gente está discutindo. E podem entrar no site para dar uma olhadinha depois, né? E também queria pedir para quem está gostando, quem acha que... Ah, eu tenho um amigo que se interessaria por esse tema, gostaria de compartilhar com algum conhecido. Se quiser, é só apertar no aviãozinho e compartilhar. Aí, que a gente fica feliz de poder atingir mais pessoas e trazer esse conhecimento, né? Então, deixa eu responder uma pergunta aqui antes, que veio perguntando se o nosso Whey era isolado ou hidrolisado. Sim, gente. Todos os nossos produtos que têm Whey, a gente não utiliza nenhum produto da nossa linha com Whey ou Whey concentrado. É somente o Whey isolado e hidrolisado. Só para responder aqui. Sim, exatamente. Então, o intuito é realmente trazer o melhor, né? Voltando, então, no que eu tinha comentado sobre a quantidade de proteína. Então, é justamente isso. Por que o nosso Whey é diferenciado? Porque não é só a quantidade de proteína que a gente tem que analisar, e sim entender quais são os parâmetros de qualidade para entender qual proteína é melhor ou pior para o meu organismo, qual que eu absorvo mais ou menos. E, como a gente falou no início, o propósito da linha é sempre entregar o melhor para as pessoas. Então, por isso, a gente escolheu as melhores fontes de Whey para colocar o nosso produto. Outro diferencial da linha Whey, no geral, é o blend de vitaminas, né? É legal a gente entender que o objetivo da Essential Nutrition é entregar uma nutrição eficiente. Então, a gente não vai colocar um produto só com a proteína. A gente entende o nosso corpo como um maquinário complexo, né? Como tem muitas funções, nosso metabolismo é muito complexo. E a gente precisa de vitaminas para esse metabolismo acontecer. Então, por isso que a gente escolhe sempre nossos produtos, seja vitaminas, seja outros ingredientes que, assim, convergem para os benefícios, convergem para o objetivo que a gente quer entregar para a pessoa, né? Se é ter um aporte proteico, sim, vamos entregar a proteína, mas também vamos entregar as outras ferramentas que o nosso corpo precisa para ter uma absorção, para ter um efeito realmente no corpo, né? E nessa vertente também, a gente pode comentar sobre os outros ingredientes de sabor, né? Que também são um diferencial do nosso whey. Muitos whey's, assim, que a gente vê, eles utilizam aromas, corantes artificiais, né? Substâncias artificiais para dar o sabor para o whey. Isso também não entra lá no P&D para a gente nem testar. A gente só usa a matéria-prima, então, natural, né? Usa aromas, os corantes... O corante quase não usa, sim. Os aromas que a gente usa são naturais. Mas também, assim, por exemplo, o primeiro whey que a gente... O primeiro imuno whey que a gente lançou é de cacau. Então, a gente usa o cacau mesmo, né? O cacau puro. A gente não usa só um aroma para dar o sabor, né? A gente realmente quer entregar o cacau que tem ali os polifenóis, os outros benefícios junto, né? Então, isso é legal de entender. No imuno golden, já vou dar um spoiler, mas a gente também usa vários ingredientes naturais legais que trazem consigo o seu benefício, né? O benefício da especiaria, da fruta, da matéria-prima que, então, convergem para o objetivo para dar os benefícios para as pessoas mesmo, né? Isso que é legal, né, Eleni? Assim, que é super bacana como vocês desenvolvem, né? Os produtos, é colocando cada ingrediente ali com valor nutricional agregado, né? Então, até o sabor que é colocado nos nossos produtos, ele vai entregar um tipo de nutriente, né? Você falou que tem os polifenóis do cacau, super antioxidantes. Se a gente for ver, todos eles têm alguma função a mais entregue junto com o sabor. E essa construção das fórmulas, eu acho algo fantástico, né? Que é algo mágico que vocês conseguem fazer dentro do T&D, que é cada ingrediente está ali por uma razão de ser agregando valor nutricional. Isso tudo vai fazer com que a gente tenha uma otimização do funcionamento do nosso corpo, tenha uma proteção a mais do nosso corpo, tenha uma função a mais. Então, não é só uma proteína, é uma proteína com mais alguma coisa que dá um valor agregado. Então, isso que é legal. Só para complementar aí o que você trouxe, é isso que é assim que é pensado, né? Sim, exatamente. É, então, e assim, explicando mais especificamente do imuno, né? Da linha imuno. Qual que é o objetivo, qual que é o funcionamento dessa linha. Por que que faz sentido a gente colocar imuno até no nome, né? Qual que é o funcionamento disso? Então, assim, a gente sabe, né? As pesquisas científicas recentes mostram, como a gente falou no início, que o whey protein tem benefícios que vão além do ganho de massa muscular. E um dos benefícios super legais dessa proteína é o estímulo da nossa imunidade. Mas, então, como é que a gente fez para criar o imuno whey? A gente estudou como que isso funciona, né? Como que isso ocorre e foi lá e pegou os pedacinhos, digamos assim, do whey que estimulam o nosso sistema imunológico. Quais são os pedacinhos? Como que funciona? A gente entendeu esse processo e daí adicionou, aumentou a quantidade daqueles nutrientes que estimulam esse processo, né? Então, são aminoácidos específicos, vitaminas, minerais, que participam dessa reação no nosso organismo para estimular a nossa imunidade. A gente turbinou, digamos assim, a fórmula com esses ingredientes para que a pessoa tenha esse resultado mais realçado, né? Então, é importante lembrar que o benefício da hipertrofia vai estar lá. A gente está entregando o whey, mas a gente só turbinou um pouquinho ele para essa vertente do sistema imunológico para que as pessoas fiquem mais vivas, né? Estejam menos susceptíveis a doenças, enfim. Trazer mais saúde, disposição, qualidade de vida no geral. Então, explicando para vocês mais especificamente, né? O que o whey faz, essa nossa fórmula, ela é pensada para aumentar a produção de glutationa. Muita gente aí nunca ouviu falar da glutationa, mas não se apavorem, que a gente vai explicar de uma maneira bem simples o que isso quer dizer a glutationa. Ela é o nosso principal antioxidante, então ela é como se fosse um soldadinho muito poderoso, assim, do nosso corpo. Ele trabalha para expulsar toxinas, expulsar compostos negativos do nosso corpo para fazer com que a gente fique mais em equilíbrio mesmo, né? Então, é isso. É o nosso principal antioxidante. E daí, explicando também para as pessoas, mas tá, as pessoas ouvem bastante falar, né? Ah, antioxidante, anti-inflamatório, mas às vezes não tem esse conceito muito, não conseguem visualizar esse conceito de uma forma muito clara. Então, como é que a gente pode pensar, né? Assim, antioxidante é como se fosse o contrário do radical livre, né? E o radical livre, ele é um composto negativo que a gente tem no nosso corpo, que ele é decorrente de situações que a gente tá exposto no dia a dia. Por exemplo, estresse, poluição, radiação solar, enfim. Exercício físico também gera radicais livres. E respirar gera radicais livres. Isso. É, então, são várias situações, assim, que acho que todo mundo tá sujeito, né? Que geram esses radicais livres no nosso corpo. Só que o que acontece? O radical livre nada mais é que um... Imagine, assim, uma bolinha que perde um pedacinho. Então, ela tá com um pedacinho faltando, né? Tá lá dentro do nosso corpo com esse pedacinho faltando. Só que na natureza, no nosso corpo, a gente sempre tem que estar em equilíbrio, né? Tudo na natureza busca o equilíbrio. E o radical livre, ele tá com um pedacinho faltando, ele vai buscar esse pedacinho em algum lugar. E o que acontece nesse processo? Ele acaba pegando esse pedacinho, atacando células que estão saudáveis, que estão funcionando normalmente no nosso corpo. Ele vai lá e ataca essa célula, né? E prejudica, machuca essa célula. E daí, então, qual que é o papel do antioxidante nesse contexto? O antioxidante é como se fosse outra bolinha, só que ele tem esse pedacinho extra, né? O pedacinho que tava faltando no radical livre, o antioxidante tem extra. Então, ele consegue entrar, entregar esse pedacinho pro radical livre, deixar ele completo. E o antioxidante também fica completo. E a célula saudável, lá nos nossos órgãos e tal, ela meio que nem sabe o que aconteceu. Ela fica lá trabalhando normalmente, não é prejudicada, ninguém machuca ela. E ela trabalha normalmente, né? Então, isso é um equilíbrio do nosso corpo pra, enfim, ter mais saúde, né? Então, é basicamente isso que a glutatina faz. A glutatina é o principal antioxidante, então, é o principal soldadinho que vai lá neutralizar os radicais livres e fazer com que os nossos órgãos estejam mais saudáveis, que, enfim, que a gente tenha mais saúde, esteja menos susceptível a doenças. Esse é mais ou menos o mecanismo. E é legal a gente lembrar, né? Que quando a gente tem esse excesso de radicais livres no nosso organismo, né? Quando a gente não tem a quantidade de antioxidantes necessários pra neutralizar, pra doar esse pedacinho pro radical livre e não deixar ele atacar uma célula saudável, a gente vai ter o que a gente chama de estresse oxidativo, né? E esse estresse oxidativo, ele tá muito associado a doenças que não são transmitidas, né? Então, muitas doenças que não são transmitidas de uma pessoa pra outra, elas estão muito associadas ao excesso desses radicais livres, a esse estresse oxidativo no nosso organismo. Então, a importância do antioxidante em combater isso é fundamental. E aí, claro, por isso, inclusive, que a gente coloca muito na nossa linha antioxidantes, né? Justamente pela importância que eles têm de combater esse desequilíbrio no nosso organismo, né? E que acontece todos os dias, né? Como a gente falou, a gente tá respirando e a gente tá produzindo radical livre. Tem todas as situações aí que também geram mais radicais livres, né? Então, o nosso organismo, ele também precisa, ele produz os antioxidantes, mas tem situações em que ele não dá conta. Então, é necessário a gente ter mais, né? Antioxidantes da dieta. Sim. Então, esse é o objetivo maior, então, da linha ImunoAway, né? Então, nasceu com esse propósito de estimular a produção desse antioxidante super especial no nosso corpo, pra que haja mais equilíbrio, pra que haja mais saúde. E daí, agora entrando um pouquinho na parte do Golden, né? Por que unir o ImunoAway a essa proposta Golden? E o que que é essa proposta Golden, né? Muitas pessoas não conhecem ainda, mas é o famoso leite dourado, né? Quando a gente tem a união... O leite dourado, o Golden Milk, é uma receita que já é utilizada na medicina ayurvédica há milhares de anos, é basicamente uma união de várias especiarias, cada uma com seus benefícios, com seus... Enfim, com seus benefícios mesmo, que se unem pra formar esse elixir único, né? Quem já experimentou sabe o quão especial é o momento de tomar o seu Golden Milk, né? Realmente uma terapia, quase. E a gente... E essa bebida é bem estudada, essas especiarias, todos os benefícios delas são bem estabelecidos, e a gente viu aí uma oportunidade de unir duas propostas que convergem para o mesmo objetivo. Então, a proposta do Golden Milk, dessas especiarias, esses benefícios delas, junto com a proposta do ImunoAway, a gente achou que fosse um bom casamento para estimular ainda mais as defesas do nosso corpo, ainda mais os benefícios, né? Essa saúde que as pessoas buscam para ter mais qualidade de vida. E daí as especiarias, para que o pessoal entenda, essas especiarias são a cúrcuma, que é a menina dos olhos da fórmula, né? Depois a gente vai focar um pouquinho mais nela, porque... Sabe, eu queria mergulhar muito, né? O de cúrcuma, do tanto que ele tem os benefícios que tem, né? Nossa, é, então... E só uma curiosidade, é o extrato padronizado, é o extrato mais... Que tem mais estudos publicados, né? Extremamente anti-inflamatório e antioxidante. Então, a cúrcuma realmente, assim, é um super ingrediente, né? Sim. Então, a cúrcuma que a gente usa é uma super especial, ela é padronizada em curcumina, que é o composto especial da cúrcuma. Então, a gente traz ela numa quantidade aí super alta e numa quantidade de uma dose efetiva, né? A gente sempre se preocupa com isso nos produtos, não adianta só trazer o ingrediente, mas sim trazer a quantidade. E tem estudo publicado que ele traz benefício, de fato, para a pessoa, né? Então, a gente tomou esse cuidado ao adicionar a cúrcuma. E daí, as outras especiarias são o gengibre, a canela, o cardamomo. Essas especiarias, elas são super ricas em fitoquímicos, né? Trazem benefícios aí para a saúde do coração, para a saúde cerebral. E a gente adicionou também as pimentas, né? A pimenta preta e a pimenta vermelha. No caso, as pimentas, elas dão um up junto com o gengibre, a canela, elas dão um up para esse efeito termogênico, né? E a pimenta preta, em específico, tem bastante publicação que indica que ela ajuda muito na absorção da cúrcuma. Então, além de dar uma dose legal de cúrcuma, de um extrato padronizado, no composto da cúrcuma que realmente importa para a saúde, a gente também se preocupou em dar as ferramentas para que o nosso corpo consiga absorver com facilidade, né? Sim. E tem uma pergunta aqui bem bacana, e até a gente comentou sobre isso hoje, né? Se preparando um pouquinho para a live, sobre as dores musculares em relação à cúrcuma. Que eu acho que é super bacana, que até você trouxe um artigo sobre isso. É legal comentar, né? Como isso também, associado ao whey, vai ter um benefício maior, né? É, então, assim, a cúrcuma, no início, ela era mais pesquisada para essa linha, assim, de combater o estresse, a ansiedade, e depois foi sendo, foi descoberto que ela era muito mais do que isso, e que ela entrava nessa parte de performance, de fadiga, e principalmente da dor, né? A gente vê aí vários estudos que abordam essa efetividade dela no combate à dor, até, como você comentou, né? O estudo que marcou a gente, quando a gente discutiu semana passada sobre isso, foi um que comparava o efeito do paracetamol, da nimesulida e da cúrcuma. Então, até, só para citar, nesse estudo que compara o efeito dessas três, a cúrcuma era utilizada numa quantidade menor do que a gente coloca no imunogoldo. Então, a gente coloca até um pouquinho a mais do que foi estudada nesse artigo. E, assim, o que os pesquisadores trouxeram nele, em específico, foi que a cúrcuma tem um efeito parecido com o paracetamol no combate à dor. E o da nimesulida também foi comparável, não foi tão impactante, assim, não foi tão rápido quanto a nimesulida. Mas o efeito foi bem, assim, comparável. E os pesquisadores também trouxeram como conclusão que, analisando esses três compostos, o mais indicado para quando a pessoa tem dor, inflamação, seria a cúrcuma mesmo, levando em consideração os efeitos colaterais, né? Porque a gente sabe que os medicamentos possuem vários efeitos colaterais, trazem malefícios junto com esse objetivo deles. E a cúrcuma não, ela traz esse efeito de diminuir a dor e, junto com ela, outros benefícios para a pessoa, ao invés de trazer efeitos colaterais. Então, eles concluíram que, nesse contexto, a cúrcuma era realmente mais indicada mesmo para a pessoa usar, né? Foi super legal. Que legal isso também, né? A gente vai descobrindo cada vez mais benefícios, realmente, que vão sendo somados, né? E eu acho que vale a pena a gente comentar, e também sobre um outro componente, que é a beta-glucana de levedura, né? Que está na nossa linha de imuno-E, que está na nossa linha, né? Essa linha pensando mais da proteína, associando também todos os benefícios da proteína, dando esse aporte maior ao sistema imunológico, que é um ingrediente também que a gente coloca, né? Essas beta-glucanas de levedura para ainda fortalecer ainda mais. Sim, é. A beta-glucana de levedura, ela parece um ano um pouco difícil, também, né? Para a pessoa que nunca ouviu. Mas, na verdade, ela é bem fácil de entender. Assim, explicando de uma maneira mais simples. É como se, quando um organismo externo, assim, um micro-organismo, um fungo, algo estranho, entra no nosso organismo, a gente tem lá os nossos soldadinhos, né? Do nosso sistema imune para combater. E eles são acionados quando esse estranho entra. Mas, daí, a pessoa pode pensar, tá, mas como que ele é acionado, né? Então, a gente tem que imaginar que existem pedacinhos específicos também desse organismo, dessa parede dele, que ativam, que chamam os nossos soldadinhos. Então, a beta-glucana de levedura é basicamente isso. É um pedacinho específico que a gente traz de uma levedura e que ela chama, ela entra no nosso corpo e chama os soldadinhos, assim, ativa eles, né? Então, chama eles para ficarem mais ativos mesmo no nosso corpo. Então, a gente consegue ter uma resposta imune a outros problemas, melhor, porque eles já estão ali como se fossem preparadinhos para o combate. Não estão mais lá dispensando, eles estão preparados para o combate, para nos ajudar no que for preciso. Então, é mais ou menos isso, a beta-glucana de levedura. Ela estimula, no final das contas, é isso, ela estimula o nosso sistema imune. Por isso que ela é super importante, super legal e por isso que ela está na fórmula dos imuno-waste e no pre-action também a gente coloca. Também. Então, é um ingrediente bem. É super bacana a gente pensar, né? Que a linha de imuno ele traz toda a questão da proteína, né? A gente traz as vitaminas e minerais ali que são cofatores, né? Que vão ser necessários para que a gente tenha, por exemplo, a síntese da glutationa dentro do nosso organismo para que esses aminoácidos eles se combinem e formem a glutationa. Na linha de imuno a gente coloca uma quantidade a mais desses aminoácidos que são necessários para formar essa molécula, né? Antioxidante. A gente coloca as beta-glucanas de letedura que vão dar esse aporte ao sistema imunológico e aí junto com o sabor do imuno golden a gente vai ter todos os benefícios aí da cúrcuma, da pimenta, da canela, né? De todas essas especiarias que já são trazidas milenarmente como sendo saudáveis para o nosso organismo. Então, realmente, sim, é um produto alguém comentou assim ah, já virou produto da minha escolha. É, realmente, né? É um produto que tem uma série de benefícios. E acho que respondendo só uma dúvida, né? Que veio aqui que eu vi várias vezes é qual é a proteína que eu devo consumir ou que eu devo escolher? Gente, depende da sua preferência, né? Então, para pessoas que são veganas, vegetarianas, tem as proteínas de origem vegetal que devem ser as de preferência, né? Para quem não tem intolerância, alergia, desculpa, a proteína do leite, pode consumir o whey protein. Para quem é alérgico à proteína do leite, não é vegano, não é vegetariano, a gente tem a proteína da carne. Todas elas são proteínas, todas elas vão trazer benefícios, né? Em termos proteicos. E aí, só quando a gente fala de imuno, né? Quando a gente fala do imuno whey ou do imuno ved, né? Que a gente já tem esse produto também, é importante que a gente veja que está dando um aporte a mais no sistema imunológico, né? Então, é um plus que a gente está dando nesse tipo de proteína. Acho que talvez para ficar um pouco mais claro aí, né? O que cada pessoa deve estar consumindo vai depender aí do seu objetivo ou da intolerância ou não, enfim. Acho que é isso que é importante ser observado. É importante a gente dar uma ênfase também para o imuno ved, porque ele faz parte da nossa linha imuno, mas em outra proposta. Então, é uma proposta vegana para as pessoas que querem esse benefício de aumentar os antioxidantes do corpo, mas elas são veganas, elas querem optar por esse produto. A gente tem, então, na linha sabor cacau e é legal porque, assim, a gente sempre tem esse intuito de trazer algo a mais, né? Quando foi criado o imuno ved, foi pensado com muito carinho nas pessoas que iam tomar e foi levado em consideração que é mais difícil numa dieta vegana você conseguir algumas vitaminas específicas, né? É possível sim, mas é mais difícil. Então, foi levado isso em consideração, né? Com o intuito de entregar o melhor e foi adicionado. Então, se a gente for ver as diferenças do imuno whey e imuno ved, a gente tem um aporte maior de vitamina D e vitamina B12 que são vitaminas que muitas pessoas veganas acabam não conseguindo experimentar ou buscam já experimentar, então é legal dar ênfase para isso. Se a pessoa toma o imuno ved, além de ter todo esse benefício na imunidade que a gente explicou como é que funciona, né? De antioxidante, ela também vai ter esse aporte dessas vitaminas que são tão importantes para a dieta e que são um pouco mais difíceis nessa opção vegana. Sim. Que legal, que bom que você lembrou de trazer também essa parte do imuno ved. Gente, eu acho que a gente está quase aí no tempinho de encerrar. Algumas pessoas perguntaram do desconto do produto, ele está no nosso site, então precisa entrar no site e realmente hoje é só o imuno golden que está com esse desconto justamente para que as pessoas consigam provar, né? Para que consigam degustar esse produto. Imagino que a gente já conseguiu responder várias perguntas. O que é importante também, todas as dúvidas que não foram sanadas, que vocês deixem nos comentários da live, que aí sempre a gente vai responder todas as dúvidas que forem entrando ali. Pode escreverem lá sempre no comentário que alguém responde e também qualquer outro canal, né? Que as pessoas entrem em contato com a gente e a gente vai estar respondendo, né, Elaine? Sim, com certeza. Eu acho que é isso, né? E aí, eu tenho um assistente aqui capaz de dizer que eu não esqueci das coisas que eu tenho que falar. Eu tenho um assistente, umas assistentes aqui que vêm também que vão me passar nas perguntas. Ah, e a gente também tem que mostrar os Ways, né, Fran? Não, vamos... Também, também. Não, também. Mas assim, gente, a live fica salva. Fica salva a você entender. E acho que é importante que vocês também mandem. Aqui tá... Você tem aí também, né? Esse é o... Tem o sabor do Golden. Isso. A gente tem o sabor chocolate, né? Que foi o primeiro que foi lançado. Esse é bem gostoso, sou suspeita a falar, mas ele lembra bastante um achocolatado, né? E a gente tem... Daí, aqui. O baunilha e o imunovédio. Daí, que são esses daqui. E o baunilha é legal para as pessoas que gostam de misturar o Whey com frutas, colocar em receitas, né? Ele é bem versátil. Sim. Por enquanto, são esses os sabores, né, Elayne? Sim. O B&D tá sempre ao milhão fazendo novos produtos, novos sabores. Então, super. Sim, alguém... A Bia colocou aqui que em receita fica incrível, sim, gente. A gente também é uma maneira de a gente consumir proteína é a gente colocar os suplementos em receitas, né? Porque aí, às vezes, você não precisa consumir a proteína no formato dela, original, como um líquido, mas consumir em receitas também fica bem bacana. Tá bom? Gente, eu acho que é isso. Elayne, tudo bem aí? Tudo bem. Não tem mais alguma dúvida especial que a gente queira responder? Ou... Eu achei bem importante uma coisa aqui que foi colocada, né? Qual o tipo de... Se pode substituir... O whey substitui a proteína da carne. E acho que foi muito bem respondido aqui que depende, gente. A gente tem que ter sempre um acompanhamento do médico, do nutricionista, que ele vai avaliar a individualidade de cada um pra indicar o que é melhor, né? Isso é uma coisa super importante que a gente sempre leva em consideração. A gente é um ser único que tem uma dieta única, né? Então, é importante que a gente observe, né? Mesmo depois dos 60 anos também que vem uma pergunta, né? Que tipo de whey a gente vai tomar, né? Mamãe, depende daí da sua dieta, da sua orientação do nutre. O importante é que a gente suplemente pra que a gente realmente tenha esse aporte proteico diário necessário, né? Pra que a gente se mantenha saudável. Do horário, a gente já comentou antes, mas a gente comenta de novo. Antes, se falava que a proteína deveria ser consumida somente antes do treino, né? Mas como a gente sabe que os benefícios vão além do ganho de massa muscular, depende do objetivo. Você quer ganho de massa muscular, você pode consumir antes do treino ou imediatamente após o treino. Se você quer, por exemplo, aumentar a saciedade, 30, 60 minutos antes das refeições, você vai ter uma saciedade maior e vai ser um auxiliar em dietas de emagrecimento. Ou então, você vai colocar a proteína ao longo do dia pra que você consiga ter essa quantidade de proteína necessária durante o dia pra que você vá consumindo, né? Gente, não tem como explicar os benefícios da Coquedez agora. A gente faz uma próxima live. Isso, e assim, eu tenho um monte de outros produtos, produtos, né? É importante a gente lembrar que todas as lives ficam salvas nos destaques, no IGTV. E assim, também, quem quiser explorar um pouquinho mais os produtos e, enfim, os benefícios, como é que funciona, quero entender um pouquinho melhor, o nosso canal do YouTube é bem rico também, tem bastante conteúdo e também tem bastante receita, né? Às vezes, a pessoa fica também, é uma dúvida bem comum, né? Tá, eu entendi o benefício, eu quero tomar, mas como que eu tomo? Onde é que eu encaixo? Como que eu faço? Também lá no canal, a gente tem várias receitas, logo, bateremos com o imuno golden, mas a gente tem, por exemplo, receita de beijinho com o imuno e baunilha, super gostoso, receita de brigadeirinho com o imuno chocolate, então tem várias formas mesmo de consumir que são super legais para encaixar no dia para seguir aquilo que a gente comentou, né, Fran? De você estar ciente de quanto proteína você precisa para o seu objetivo e conseguir distribuir isso no dia, isso que é o importante, né? Com certeza. Elayne, obrigada por estar aqui com a gente, por ter trazido um pouquinho do universo do P&D para a gente apresentar mais para as pessoas, para trazer esse lançamento maravilhoso, porque eu sou suspeita a falar que o golden para mim, como diz a minha filha, ela fala, mamãe, o seu produto preferido é golden, né? Eu falo, eu tomo todos os dias, além de outros, mas o golden sim, ele é um, adoro, e aí juntando agora os benefícios da proteína com essa especiaria, com esse blend de especiarias, realmente fica um plus. Então, obrigada por estar aqui, por trazer essas informações para a gente e logo a gente faz uma outra, a gente falando de outros produtos, explicando outras coisas também. E acho que a gente tem isso. É, assim, compartilhando antes da gente fechar um feedback de uma amiga minha que acho que foi bem legal e que traz muito, deixa muito ilustrado esse propósito, é que ela foi, ela está aqui assistindo a live, então, ela me contou que ela foi em uma loja de produtos naturais comprar um suplemento para ela, né, e acabou que ela começou a ler os ingredientes das várias opções do produto que ela queria e ela viu que, cara, quando ela pega o whey ou seja qual for o produto da Essential, ela consegue, assim, ela não precisa ficar lendo os ingredientes, ficar desconfiada, ficar, o que é isso, o que é aquilo, ela meio que relaxa, descansa e confia, sabe que tudo que está ali tem sentido, né, tudo que está ali a gente colocou com um propósito, com uma proposta, então, esse feedback, assim, que ela me deu essa semana foi super legal e eu lembrei de trazer para a gente fechar essa live, assim, querendo passar, esse é o sentimento, né, confiança, poder dizer, assim, as pessoas podem confiar na gente que tudo que a gente está colocando está sendo pensado para tudo agir em sinergia e convergir, assim, convergir para o mesmo objetivo mesmo, né, então, muito orgulho, né, muito legal, a gente se sente muito felizes também, por isso que a gente se empolga sempre em falar, né, às vezes a gente fala, ah, não tem assunto para uma live inteira, a gente vai ver que tem assunto para muitas lives para a gente poder falar dos produtos, né, então, foi demais, amor, beijo grande, gente, mais dúvidas, coloquem nos comentários, a live vai ficar salva e até uma próxima, né, sim, beijão, amada, beijo, muito obrigada, obrigada por todo mundo também que ficou até aí, super bacana, boa noite para vocês todos, beijo, beijos, amada, beijo, Obrigado.